E aí galera, tudo bem? Eu tô gravando aqui esse vídeo pra esclarecer algumas dúvidas que muitas pessoas me mandaram lá no Instagram sobre o treinamento método primeira venda em 7 dias. Eu postei, né, que eu tava fazendo esse treinamento e como ele tá ficando muito famoso, fazendo muito sucesso, aí na internet tem muita gente querendo saber mais, como que funciona, se realmente dá certo, se realmente funciona. E se você chegou aqui buscando mais informações, provavelmente esse aqui é um dos vídeos mais completos sobre esse treinamento que você vai tá encontrando, tá, porque eu realmente quero tá te passando todos os detalhes, tá, te falando toda a verdade que a maioria não fala, tá, inclusive o lado negativo, porque nem tudo são flores, igual a galera fica falando por aí. Então, por isso que é realmente muito importante você prestar bastante atenção e assistir esse vídeo até o final pra você tá evitando possíveis dores de cabeça aí futuramente, beleza? E antes que eu me esqueça, sempre me perguntam por onde que ele pode estar sendo adquirido, então vou tá deixando o site oficial logo aqui abaixo na descrição do vídeo, lá tem informações muito mais detalhadas, muito mais completas sobre o curso, então no final do vídeo vocês dão uma conferidinha lá, beleza? E bom, galera, contando um pouco aí, né, da minha experiência, da minha história com esse treinamento. Eu conheci o marketing digital através de um amigo no ano passado, e eu até cheguei a comprar um treinamento, né, segui tudo que ensinava lá no treinamento, estudei pra caramba, mas não vendi nada. E era um desses treinamentos, assim, que ensina a vender só o próprio curso, sabe? E na época eu tava trabalhando numa loja no shopping, então, assim, a minha vida era super corrida, e eu não tinha muito tempo pra estar me dedicando a isso, então eu acabei meio que deixando pra lá, e pronto. Porém, esse ano eu e meu namorado, a gente decidiu morar juntos, então, assim, tudo que sobrava do nosso salário a gente usava pra comprar coisinhas pra casa, e convenhamos que mobiliar um apartamento do zero, assim, né, sem a ajuda de ninguém, é um pouquinho complicado. E qualquer renda extra, qualquer dinheirinho a mais que entra, já ajuda demais, tá? Já faz uma diferença muito grande. E foi onde eu lembrei do marketing digital. Eu conheci algumas pessoas, né, que estavam conseguindo aí trabalhar com isso, estavam conseguindo ter uma renda com isso, e fui lá, conversei com elas, expliquei que eu tentei, que eu não consegui vender nada, e uma delas me falou do método primeira venda em sete dias. E fui pesquisar mais sobre, né, vi muito depoimento positivo, vi que tem um valor super acessível, bem em conta, e pensei, meu, eu vou tentar de novo. E comprei, em seguida chegou no meu e-mail, fui estudando todas as aulas, aplicando, e a minha primeira venda veio com exatos seis dias, e foi aquela alegria toda, né? Nossa, é uma sensação muito boa. E um dia depois, utilizando o mesmo método lá, ensinado no curso, veio a segunda venda. Então, foi assim que eu iniciei nesse mercado. De degrau em degrau, tem sido, assim, uma ótima renda extra pra mim. Meu namorado viu que deu certo pra mim, fez o treinamento também. A primeira venda dele veio com cinco dias, veio ainda mais rápida do que a minha. E, assim, tô muito feliz, né? Realmente cumpre com o que promete esse treinamento. É realmente muito, muito, muito bom. É tudo muito bem explicado, vai tudo do absoluto zero ali. Então, assim, realmente vale muito a pena. O suporte também é muito bom, né? Sempre me perguntam se tem suporte. Tem sim, tá, galera? Todas as vezes que eu precisei, tiraram todas as minhas dúvidas, me ajudaram. Fui muito bem atendida, e eles ficam lá sempre à disposição pra ajudar aí os alunos que precisam, tá? Mas, olha, o lado ruim é que eu já aviso que se você é o tipo de pessoa que acha que vai ficar rico aí da noite pro dia, né? É imediatista, que mal assiste o curso, mal aplica o que é ensinado e quer ter resultado, nem perde aí o seu tempo adquirindo esse treinamento, tá? Porque ele não é pra você. Na verdade, esse mercado em si não é pra você. E eu falo na lata mesmo, tá, galera? Porque tem muita gente que é assim, mas não é assim que funciona, tá, pessoal? O treinamento, ele dá resultado? Sim, ele dá resultado. Mas ele foi criado pra quem deseja dar os primeiros passos pra entrar nesse mercado, tá? E eu recomendo que você não pare por aí, né? Não se acomode. Que você continue sempre buscando mais conhecimento pra você, consequentemente, fazer mais dinheiro, né? Isso é óbvio. Mas pra você que tá meio perdido, assim como eu tava aqui, tentei, tentei, tentei várias vezes, não vendi nada, de várias formas, e aí você fica naquela ansiedade, né, da primeira venda. Enfim, cara, esse treinamento é pra você e quando você fizer a sua primeira venda, você não vai mais querer parar. Você pode ter certeza, porque vem um gás gigantesco quando você faz a sua primeira venda. É uma satisfação muito grande. E esse treinamento tá fazendo muito sucesso aí na internet, tá tendo uma procura muito grande. E muita gente chega em mim querendo saber por onde que ele pode estar sendo adquirido. Ele só pode ser adquirido pelo site oficial, tá, pessoal? Então, assim, cuidado se você vê ele sendo vendido em sites terceiros por aí. Eu vou estar deixando o site oficial por onde eu adquiri aqui na descrição, no vídeo, logo aqui abaixo, tá? Pra estar facilitando pra vocês. Não indico, não recomendo, você tá adquirindo por site terceiro nenhum, porque eu não confio, tá, galera? Ainda mais tratando de compra online. Então, eu adquiri pelo site oficial e é o único site que eu sei que é seguro, que eu posso estar indicando pra vocês, assim, sem medo, né? Então, tá logo aqui abaixo pra quem tiver interesse. E é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Desculpa se eu gaguejei, se eu disse algo errado, não tenho esse costume de estar gravando o vídeo. Só vem dar meu depoimento aqui pra vocês. E é isso, beijo, tchau, tchau.